Não é? E explica aí, Ari. Olha só, a área de finanças da Prefeitura alega que a nova fórmula de cálculo do ICMS para repartição com os municípios do Piauí prejudica as finanças municipais. Inclusive, foi por conta dessa queda de repasse que o secretário Admilson Brasil anunciou uma nova tabela de pagamento dos servidores, que agora não vão mais receber dentro do próprio mês, mas no primeiro e segundo dias úteis do mês subsequente. Então, o que a Prefeitura está fazendo? Está tentando, na Justiça, conseguir reparar parte, pelo menos, dessas perdas. Jori, eu recebi a informação agora o seguinte, confirmando se essa liminar e a Prefeitura recebendo estes valores, o pagamento volta a ser como sempre foi dentro do mês. O doutor Pessoa assegurou o dinheiro retornando do ICMS aí, esses valores da liminar, a Prefeitura retorna a fechar dentro do mês o pagamento dos servidores. Agora, Amadeu, eu queria fazer uma justiça aqui, porque no ano passado, o vice-prefeito de Trezina, Robert Rios, veio a este programa e ele disse aqui, me reunir com a governadora Regina Souza, porque a época era governadora, e eu faço um alerta, se essa regra não for mudada, ele também procurou o TCE à época, ele disse, a partir do próximo ano, a Prefeitura vai sofrer e vai ter dificuldade até para apagar a folha. Ou seja, ele alertou que haveria esse problema fiscal. E além desses 31 milhões e meio, a Prefeitura busca recuperar mais 22 milhões e meio de reais, de acordo com os cálculos do município, repassados, divididos entre os outros 223 municípios do Estado, dinheiro que, na defesa de Terezina, caberia a capital, Ananias. É, um ufa, né, para a administração municipal, que tem enfrentado dificuldades com relação à arrecadação. Segue muito alto os gastos, especial na área da saúde e a arrecadação em queda. Então, o secretário Adnilson Brasil, que é um técnico, que é experiente, já foi dessa parte, inclusive, na gestão Firmino Fio, conhece muito bem das contas públicas, tem nos últimos tempos arrumado muita coisa dentro das contas da Prefeitura. Agora, é preciso que essa liminar venha, porque as perdas são significativas, são reais, e a Prefeitura tem os compromissos. Não pode deixar, em especial, folha de pagamento atrasar a interesse. Aliás, Amadeu, são 800 municípios no Brasil que têm perdas semelhantes. E esse assunto, inclusive, está sendo discutido no Congresso Nacional. Já passou por algumas reuniões entre parlamentares para se tentar encontrar uma fórmula que equilibre, dê um retorno, compense esses municípios. É, porque o que eu defendo, quer dizer, o que eu imagino que seria o ideal, uma transição para haver a previsibilidade. Então, ok, vai mudar, vai, mas vai mudar daqui a dois anos, quatro anos, e até lá a gente vai fazer essa transição para que vocês, municípios que vão perder, se adaptem a isso. Então, vamos definir, vai mudar, vai, vocês vão perder, vão, mas, como hoje vocês contam com essa receita, isso vai ser feito aos poucos, como uma dívida que não pode ser paga imediatamente, se parcela, ou não, Marta? Com certeza, Amadeu, inclusive, esses atrasos na folha de pagamento do município foram criticados aí por pré-candidatos à prefeitura de Terezinha. Nessas semanas a gente pôde acompanhar diversas críticas, não apenas deles, mas também da população como um todo. Então, se essa arrecadação for realmente satisfatória e que esse valor for recompensado ao município, com certeza vai ser uma boa, vai ser uma ação correta aí para o município. E para esses servidores que, claro, estão sofrendo com as consequências dessa perda de arrecadação que vem aí ultrapassando diversos impasses desde o ano passado, né? Enfim, uma série de problemas a respeito disso, dessa perda de arrecadação. Só complementando, desculpa, Nanisa, é que o projeto foi aprovado já na Câmara dos Deputados e será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, para compensar esses 800 municípios que, de acordo com os dados parciais do Censo 2022, tiveram redução populacional. Só para fazer uma referência, que a oposição fala, mas tecnicamente não há atraso. Porque a prefeitura pode pagar até o quinto dia útil do mês subsequente. Não tem mais aquela regra de pagar dentro do próprio mês. Está pagando no primeiro ou no segundo dia útil, mas ainda pode pagar até o quinto dia útil. Como a gente está no momento que a eleição já foi antecipada, a oposição usa isso. A oposição e os servidores, porque se você recebe no dia 30, você não vai querer receber no dia 5, né? Sim, mas a minha colocação é com relação ao termo atraso. É, que não existe. E eu vejo aqui do ponto de vista da cidade, que é recurso a mesmos circulando em Terezina, independente de quem seja o prefeito. Hoje o prefeito é outra pessoa, podia ser outro, poderá ser outro mais à frente, e esse percentual, ele vai ficar.